Na manhã desta quinta-feira, o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e Política para as Mulheres, em parceria com a Prefeitura de Feijó, através da Secretaria Municipal de Ação Social, promoveram diversos atendimentos voltados às mulheres. Ações educativas e preventivas sobre os direitos e saúde das mulheres, promovidas pelo Governo do Estado, por meio da C.A.D.H.M., Prefeitura de Feijó, OPM. A diretora de Direitos Humanos e Política para as Mulheres, Clare Cameli, julga a reunião com os municípios como proveitosa. Estamos aqui através do Governo do Estado e da Secretaria de Assistência Social dos Direitos Humanos e Política para as Mulheres, trazendo o projeto Caravana da Cidadania. É um convênio executado pela equipe multidisciplinar, através da Diretoria de Política para as Mulheres, aonde nós estamos aqui, primeiramente, fazendo o fortalecimento com a rede, saúde, segurança, CRAS, CREAS, gabinete do prefeito, Secretaria de Assistência Social, para que todos possam, de uma forma completa, entender que trabalho é esse, que fortalecimento é esse que necessita para o município, porque esse é o benefício para a população, entender que a rede está de portas abertas para atender essas mulheres que são vítimas de violência doméstica familiar. A Secretária Municipal de Ação Social, Rosiane Felício, agradeceu ao Governo do Estado por enviar essa caravana para assistenciar nossas mulheres feijoenses. Estamos aqui, no CRAS, junto com o Governo do Estado e o Governo do Município, realizando uma atividade, junto com a Caravana das Mulheres, para um atendimento técnico com as mulheres feijoenses, que estão sofrendo violência doméstica, abuso, exploração sexual, e com a equipe técnica de Rio Branco, onde a gente encontra psicólogo, advogado, assistente social, e um atendimento para conseguirmos tentar diminuir o índice desse tipo de violência contra as mulheres, que está muito alto no nosso município. Então, eu quero agradecer muito ao Governo do Estado por ter mandado essa equipe e dizer que estamos junto com eles, estamos junto com as mulheres feijoenses, para tentar melhorar cada dia a situação da nossa população. A Caravana da Cidadania de Mulheres ofertou serviços em Rodas de conversa sobre temas Planejamento Familiar, Saúde da Mulher, Lei Maria da Penha, Capacitação de OPM e Conselho Municipal de Direito das Mulheres, Assistência Social, Atendimento Psicológico, Orientação Jurídica, totalizando 235 atendimentos. E aí Tchau.